Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? É o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? É o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? É o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? É o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? É o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein?